Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Só que agora a gente tem aquele barulho Valeu a pena tudo que a gente fez Essas duas semanas, valeu, fala a verdade Tá, então Tipo, basicamente assim, ó O carro que a gente tá agora, dá pra zerar o jogo A gente faz partes mais difíceis Que a gente já fez essa semana Então agora literalmente é pra platinar mesmo Porque você quer platinar o jogo, tá Então beleza, esse acampamento tem dois Sniper chatos, esse aí é o primeiro deles Tá, então, pau nele O segundo fica nessa torre Aqui em cima, mas a gente tá longe demais Pra ver, tem um negócio de combustível Ali, que o tonel dele Fica aqui, tá, beleza Então já destruímos duas coisas Agora a gente pode chegar um pouco mais perto E ver se a gente consegue pegar algum tipo Sniper, dá pra pegar ele Geralmente exato, ó, daqui de cima, tá É a boa e velha Draw Distance De console, tá galera Eu já expliquei isso pra vocês Console consegue o gráfico que tem Com o hardware que tem, porque eles fazem Esse tipo de coisa, certo E aí ficou faltando o berrador de guerra Mas ele a gente vai matar de um jeito mais especial Se eu não esqueci nada Era só isso, tá Esse acampamento aqui é super pato Não tem muita defesa nele Ele é um acampamento fácil Tem uma ou outra coisa escondida nele só Pensa que é o episódio de lazer do tio Van Por ter feito coisa antes da hora Pra pegar o berrador pra vocês Tá Então beleza, vamos entrar direto com o carro Já põe o lança-chamas aqui Que é o que a gente vai usar Tá, toma cuidado pra não bater nessas estruturas aí Porque vai danificar teu carro Tem uma sucatulescência de brinde aqui também Beleza, aliás, eu falei errado Aqui, tá galera Coloca um thunderpum Dá um tiro nesse portão É mais rápido, tá Não é o melhor jeito não Mas é Tipo, o melhor jeito que eu falo Mais econômico, mas tá bom E lança chamas, meninos Lança chamas do seu amigo Vamos queimar tudo Tá Deixar nada vivo Limpar tudo que tem aqui fora Beleza, tá bom Já queimamos bastante Eu espero Sobrou alguém não queimado? Não, não sobrou Beleza Então vamos lá Vim aqui Pegar esse tonel de combustível Max coopera Max coopera Obrigado Tá Já acende ele Taca ele aqui Onde estão esses tanques de transferência Espera ele detonar Beleza Foi o tanque 1 Vem Agora a gente vai fazer umas mangas Pega o primeiro tanque de combustível Vem pra cá Não quebra esse portão Antes de fazer isso Tá galera Coloca o primeiro tanque aqui do lado Vem cá Vamos pegar o outro Só por causa de dar merda com o primeiro Tá Não custa nada Perde um pouquinho de tempo Mas vale a pena Coloca ele um pouquinho Distante do outro Pra você não se atrapalhar Na hora de pegar Tá Deixa eu só dar uma conferida Que não tinha insignia Sucata Nem nada aqui atrás Pra não ter que voltar Que nem idiota Depois Se você realmente quiser ter certeza De que você tem explosivo suficiente Pega o terceiro Tá O terceiro você pode pôr do lado de cá Agora aqui é o seguinte É Você vai quebrar Esse portão Com o pé mesmo Tá Dá uma andada pra trás Pega o primeiro tanque de combustível E fica de olho Ó Já veio o primeiro otário Deixa o tanque cair Tá É só você rolar Que ele vai cair sozinho Já Se eu não tivesse subir em cima de nada Tudo bem Esse cara sempre vem Aí você vai vir Acendeu o primeiro Espera Um Dois Dá a cara E taca lá no fundo Beleza Não deu certo Não tem problema Pega o próximo Acende Nem precisa esperar Porque eles já vão estar aqui na sua cara Tá Deixa já no chão Afasta E beleza Você já levou mais um monte pro saco Ok Se tiver sobrado muita gente Qual que é a tua opção Entra no Opus Tá Se não tiver dado certo Não tem problema É pra isso que a gente tem Lança chamas no Opus Beleza Carboniza todo mundo E beleza Ok O berrador de guerra Tá ali Tá galera Então É só subir Pega o sniper Atira na rodinha dele Eu não esqueci dele Tá Não preocupa É porque ele não era importante Na luta ali Pode ser E o que dava pra gente pegar Com essas manhas De explosivo Era isso daí Tá certo Então Chega aqui agora O nosso Não recupera o seu cantinho Nesse bagulho de água Tá galera Deixa pra fazer mais pra frente Vamos ver se sobrou Algum dos moicanos aqui Não Beleza Morreu todo mundo Então O plano deu certo Agora vamos passear Que a gente tem que pegar Um monte de insígnia Sucata A vida vai ser maravilhosa Agora Tá Esse acampamento Tem subsolo Então A gente só limpou O por cima Aqui Tá Primeira insígnia Primeira sucata Tá Não preocupa com esse tanque De combustível A gente já já vai vir Pegar ele Nem esse daí O que foi Esqueci desse carinho Executado na parede Com a faca Pegar a sucata Tem outro aqui Do lado Tá Defende ele Beleza Quebra aqui Que é um tanque Beleza Tem uma sucata Aqui no chão Tá galera Que assim Não é que ela é difícil De ver Que as vezes Você confunde ela Com um dos tanques De transferência Acende Taca o primeiro Aqui Volta Ignora esse cara Gritando Grita demais Faz de menos Deixa ele vir Defende ele Só bater Tranquilão Pegar a sucata No chão Bom Se ele quer pegar Outro tanque Não tem problema Deixa ele pegar A gente vai ter que voltar Pra cá mesmo Tá Eu nunca tentei Se dá pra acertar Os tanques daqui Mas vamos tentar Acende Taca lá Dá sim Esse aqui Pelo menos dá Não preocupa Que tem respawn Infinito Do tanque Então se você errar Você não vai morrer Por isso Pega o próximo tanque Volta pra cá Pode descer Pode descer Porque esse eu tenho certeza Que não dá Taca mais ou menos Daqui Costuma dar o range Beleza Mais um tanque De transferência 5 de 11 Vou pegar o loot Desse cara aqui Que não deve ser nada Um cartucho de espingarda Melhor do que nada Galera Tem um tanque de tonéis vermelhos Isso aí É só pra quem tá fazendo Um atingimento De quem ainda precisa destruir Esses tonéis Tem um monte deles aí É só pra isso Não tem nenhum outro motivo Pra você fazer isso Ok Pegar a sucata aqui Vamos subir pra cá Tá A sucatou a essência Que a gente vai ganhar De brinde Tá ali Mas a gente não vai pegá-la Agora ainda Aqui tem outro tanque De transferência Eu não vi esse cara Porque a chuva tava Fazendo muito barulho Beleza Pegar Qualquer galão De combustível Serve Acender Taca nele Sem estresse Vamos vir pra cá Pegar essa sucata Beleza Seis de onze Tá certo Hum Eu não lembro se tinha uma sucata Aqui nessa curva Ou não Mas eu acho que não É não Não tem Então desencana De boa Tá Pra você pegar Essa adolescência Saída é aqui Meu conselho Já pega ele agora E só tira ele De cima dessa rampa Que fica mais fácil Na hora de você sair Tá É só arrancar com ele Ele sempre puxa Pra esquerda Ali Não esquenta E desce ele pra cá Tá certo Sem estresse Larga ele aí Depois na hora de ir embora A gente leva ele Tá Porque às vezes Dependendo de como você sair do campo Você não Não passa por ali Tá Tem outros jeitos mais Vamos dizer assim Rápidos de ir Tá Vamos subir aqui nessa escada Beleza A gente saiu no mesmo lugar Tá A sucatolescência Tava atrás dessa grade Só pra quem tá perdido Beleza Nada aqui Vamos lá Se eu não me engano A gente já pegou tudo Que tinha pra pegar Aqui em cima Se eu não esqueci Nenhum insígnio Ou nada do tipo Eu vou dar uma verificada Aliás Quantas insígnias eu peguei Uma de três Tem uma no porão Lá embaixo Tá Se não for A gente pega lá na volta Não tem problema Tá Tem uma que é Mega escondida Nesse local Então aqui nessa rampinha A gente vai começar A fazer a descida Tá Tipo Vamos pôr O subsolo Da fase É bem Straight forward Não pula essas escadas Isso Pula e faz Geralmente você leva dano Tá Eu nasci de novo Ali de não ter levado dano Se você tá precisando Encher o seu cantil Aqui é a hora De você encher ele Tá Beleza Então Vamos continuar descendo Tá De novo Essa daqui Eu tenho certeza Que se você não descer Você leva dano E não é pouco Tá Então Vai de boa Beleza Aqui tem outro tanque De transferência A gente já vai pegar ele Vai ter mais luta Com o pessoal Dos warboys Beleza Assassinato em fúria Esses inimigos Chatos do inferno Que ficam pulando Em cima de você Tá Tem dois deles De novo Quem não tem paciência Chega perto deles E já dá um tiro Nas tripas Que é mais fácil Tá Se eles não começarem A fazer isso aí Com você Não precisa ser Tiro nas tripas Pode ser só Chegar perto Com a 12 Que dá certo Também Mas Tiro nas tripas É mais gratificante Tem dois deles Só O resto é inimigo Normal Nem precisou Defender E beleza Ok Esperar dar relógio Da 12 Pegar o loot Aqui Tá Essa escada aqui A gente vai descer Ela daqui a pouco Tá Ela é meio que tipo A saída daqui Se você fizer besteira Arrombar essa porta Toma cuidado Tá galera Com esse local aqui Que apesar de você Não levar dano De cair Igual eu fiz aqui agora Caiu nesse abismo Já era Tá É Def instantânea Tem uma sucata Escondido aqui Tá Então Segue essa linha amarela Não preocupa Tá Cai mesmo Mas Não tem perigo De você cair Beleza Sucata 6 de 10 Beleza Não tem nada ali Tá Esse cenário Então agora A gente tem que voltar Dica pra voltar Sempre olha pra parede Tá Não olha pra baixo Ou qualquer coisa do tipo É fácil Beleza Vamos subir aqui Abrir a ponte Tranquilo Tem outro tanque De transferência aqui É Deixa eu me localizar Esse local é confuso Tá As duas insígnias Estão aqui embaixo Tá Beleza A gente tem que vir pra cá Aqui tem uma sucata E o tonel de combustível Que a gente precisa Pra explodir O tanque de transferência Que tá A minha esquerda Então Vamos pegar ela Pegar o tonel Eu vi que tem uma sucata ali Tá Não esquenta a cabeça A gente já vai pegar Aqui é o seguinte Esse tonel é complicado De tacar Tá Lembra Que ele sai da sua mão Então tenta colocar A mão do Max De um jeito Que não tem nada Que vai bater Entre ela E o local Que você quer tacar É mais ou menos Aqui Tá Acende Taca E beleza Deu certo Cala perto E mais por cima Ok É isso aí Que você quer fazer Se você não der certo Tenta de novo Tem tonel infinito Sem estresse Beleza Então vamos lá Esse tonel de combustível Aqui Deixa eu ver se é ele Tem um que tem Uma passagem secreta Que é onde tá A insígnia escondida Não Não é ele Beleza Esse local aqui embaixo É super confuso Tá gente Então Se vocês estiverem perdidos É normal Vamos vir pegar A sucata Que eu falei Que tava pra trás Beleza 8 de 10 Pegar Esse tonel De combustível Vamos vir Pra cá Subir aqui Beleza Acende ele Taca No Warboy Tá perto Beleza Não pegou ele Não tem problema Será só Gimic Tá Primeiro Te bateu Bate nele Já fica de olho Pra você defender O segundo E matar os dois Fácil Fácil Beleza Então vem cá Sucata aqui Pegar O tanque De transferência Aqui Vem mais ou menos Até aqui Acende Taca ele Pra lá Mesmo que bata Ali As vezes pega Beleza Não pegou Não tem problema Pega de novo Só segurar Eu sou meio Bundão Com essas coisas Mas não preciso Você pode chegar Bem perto dele Tacar Tá E dar tempo Tranquilo De você correr Sem levar Então não precisa ter medo Disso Atrás Desse tanque Aqui Que é o tanque Que tem a escada Que eu falei Que a gente ia descer Ela Que é onde está A insígnia secreta Tá certo Se você vier reto Aqui atrás Desse tanque De combustível Fazer a curva À esquerda Tem uma entrada Aqui Que é onde está A insígnia secreta Desse local Tá certo É um pau no cu De achar sensível Beleza Então tá aí Dois de três Se alguém tiver Com fome À vontade Beleza Agora é só A gente achar O resto das sucatas Que é easy Ok Pegar combustível Aqui Acender E tacar Aqui Eu errei A distância Lógico É Não era pra apertar Isso Falta quantos tanques Só pra eu saber Falta onze Falta um monte ainda Tá Então Vamos tentar de novo Sem medinho Chega perto Tacar A dica Pra você saber Se vai explodir Ou não Tá galera Ele marca em branco O tanque Porque ele conseguiu Pegar alvo Em alguma coisa Tá certo Então Estamos voltando Naquele tanque Que eu não consegui Explodir Que eu tive Que tacar Duas vezes Toma cuidado Pra você não cair Aqui Essa tenda Do capeta Que entra Sempre na cabeça Então dica Não aperta o shift Anda sem o shift Como é que isso Fica mais controlável A última insígnia Tá aqui Beleza A gente ganhou Trezentos e quarenta De sucata Nos grupos de sucata Vou falar em sucata Mais uma aqui Beleza Pegamos tudo Tá Então a gente completou Tudo Tá faltando Só a peça Do poço de óleo A peça do poço de óleo Tá galera Ela fica aqui em cima Virando a direita Bem num precipício Que é exatamente Esse cara aqui Beleza Tá aí Então só tem uma peça Tranquilo O que que tá faltando É só um tanque de combustível É Vamos ver se dessa vez Eu vou acertar Você pode usar Tem dois maneiras De destruir ele Tá Um é usando Esse latão De gasolina Aqui Minha dica Pra vocês Atira bem de longe Ele só tem que Cair lá embaixo Então Vem mais ou menos Daqui Você não precisa Nem ver ele Tá Aperta o F E taca Vamos ver se eu acertei A distância Não acertei Não tem problema Sai de perto Tá Isso aí é o jeito De quem quer fazer Tryhard O jeito fácil De fazer isso É esse aqui Vem pra cá Vamos descer Não precisa Dar essa volta Eu tô descendo Só pra mostrar A escada Que a gente abaixou Pra quem quiser Vim por ela Beleza Solta aqui Vou pegar o loot Do cara Que eu não tinha pego O jeito Não tryhard Pega a sua escopeta Atira Mais fácil Beleza Então beleza Tá aí Acampamento mirante Desmantelado Facinho Tá A única coisa Escrota Desse acampamento É aquela insígnia Que é Mais escondida Do que Sua mãe Tentando esconder Dinheiro de você Beleza Então Reduzimos um pouquinho A ameaça Do território Do gut gas Para sair daqui Agora Eu não sei Se tem um atalho Aqui por baixo Tá galera Eu nunca Perdi meu tempo Olhando Porque esse acampamento Aqui é bem linear E ele também Não tem entrada Alternativa Tá Então Se você ainda Tiver sobrado Água Se quiser Pode encher Aqui Beleza Sempre tenta Pegar Essas fontes De água Que estão Dentro do acampamento Porque você não Vai voltar Aqui depois Então tipo A gente nunca mais Vai entrar Aqui Aquele da frente Talvez possa ter Uma side mission Ou alguma coisa Beleza Então Vamos lá Esse acampamento Aqui ele é legal Porque ele é diferente Mas o design dele Te faz fazer muito Backtrack Ele é bem confuso Eu não sei se Vendo o vídeo Vocês conseguiram Sei lá Pegar A localização De tudo Tá gente Tipo Se tiver ficado Um pouco confuso Desculpa Mas Eu fiz O menos confuso Que dava Ok Eu tô literalmente Saindo por onde Eu entrei Aqui agora Por isso que eu falei Que era importante Já tirar o carro Pegar a faca Que eu esqueci De pegar Aqui atrás Tá A nossa Sucatulescência Deve estar aqui Na porta Se o jogo Não bugou Beleza Tá aqui Então Só entrar nela Marcar o forte Do Jit É mais fácil Tá Sempre entrega Nos fortes Que você já liberou Todos os territórios Que a chance É que você não vai encontrar Nenhuma war party Ou coisa do tipo Beleza Um dia eu vou ter Um dia eu vou ter Um dia eu vou ter Sério Cara O controle desse jogo Eu não canso De reclamar disso De que Não foi feito Com a teclada Não Tinha que ter Um acelerador Na tecla Sabe Tipo Que ela não Não virar 100% De uma vez Pra deixar mais preciso Mas enfim É assim Não vai mudar O jogo já não tem Mais patch Saindo pra ele Então É take it or leave Beleza Por exemplo Uma vez Próximas semanas Amanhã com mais um episódio De Mad Max Muito obrigado Pela sua audiência E aquele abraço Galera Até mais Um dia eu vou ter Um dia eu vou ter Um dia eu vou ter